Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ver você aqui nesse Resumo do CEA Módulo 2. Vamos lá, vamos revisar, vamos trazer para a memória aquilo de mais relevante, mais importante que a gente debater, o que a gente aprendeu, o que a gente conversou nesse módulo. Vem comigo, me acompanha. No módulo 2, nós iniciamos falando do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços finais, não esquece, bens e serviços finais. Inclusive, a fórmula do PIB agregado é essa daqui, C mais I mais G, mais o produto do NX. Aí, Tom, eu estou perdido, lembra aí para mim? C de consumo, I de investimentos, G de gastos governamentais ou gastos de governo, e NX são as exportações, menos as importações. Ah, agora ficou fácil. Mas como é que eu memorizo essa fórmula mesmo, hein? Tem várias formas. Traz aqui para a memória, vem comigo, dobra a atenção. Cara inteligente gosta do NX0. Cara inteligente gosta do NX0. Você gosta de NX0? Memoriza essa fórmula desse jeito. Mas talvez você diga isso, não, 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 não. NX0 não é para mim, não gosto tanto. Talvez, então, você goste de uma cerveja bem gelada. Olha só, cerveja Itaipava gelada é nóis. Cerveja Itaipava gelada é nóis. E aí vai? Não, aí, peraí. Também não bebo, e mesmo que bebo, também não soube chegado em Itaipava. Então, certamente essa vai lhe ajudar. Vem comigo. Cigarro, ó, cigarro não. Cigarro não. Independente da frase, do macete que você utiliza para memorizar, para lembrar a fórmula do PIB agregado, traz essa fórmula na sua memória, porque isso vai ser importante. Outro ponto importante, que ela é sempre mais, tá? Consumo mais investimento, mais gasto de governos, mais o produto do NX. NX, ok, NX é igual a exportações menos importações. Beleza. Mas, aí, ficou fácil, né? Vamos seguir, então. Vamos lá. A gente fala também de inflação. Inflação, ó, inflar, vem de inflar os preços. Inflação é o crescimento dos preços, é o aumento generalizado dos preços, tá? Então, a inflação, ela vai ser medida por alguns índices, e a gente vai estudar especificamente dois, o IPCA e o IGPM. Vamos primeiro falar do IPCA. IPCA é o índice oficial do país, ele é o índice oficial do governo. É, inclusive, utilizado pelo governo para mesurar, para medir as metas, as métricas de inflação. Inclusive, quando o Conselho Monetário Nacional define a meta da inflação, ela é medida pelo IPCA. Quando o Bacen trabalha para atingir a meta da inflação, é medida pelo IPCA, tá bom? Beleza aí, então eu entendi. E já que é o índice oficial do país, índice oficial do governo, quem vai calcular e divulgar vai ser uma empresa pública. Essa empresa pública é, no caso, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela tá mais ligada ao consumo e ao varejo. Legal isso aqui, porque a sua prova, ela não pode, ela pode não trazer necessariamente o IPCA, ela vai trazer o índice que está ligado ao varejo, o índice que está mais ligado ao consumo. Vamos lá, vamos seguir. Falamos ainda do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Índice Geral de Preços do Mercado, só para deixar claro também, IPCA, né? Índice de Preços ao Consumidor Ampo, tá bom? Índice de Preços ao Consumidor Ampo. Volta para o IGPM agora. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Olha, esse M é de mercado. Se é o índice do mercado, quem vai calcular e divulgar é uma empresa privada, uma empresa do mercado. Nesse caso, a Fundação Getúlio Vagas, FGV. Olha como rima, IGP, FGV, IGP, FGV, IGP, FGV, IGP, FGV, IGP, FGV. É a Fundação Getúlio Vagas, FGV. IGP, ele está mais ligado ao atacado, ao câmbio e ao aluguel. Inclusive, é o IGP que atualiza os contratos de aluguéis. Ainda falando de IGP, ele é um índice que é formado por subíndices. E esses subíndices são o IPA, 60%, o IPC, 30% e o INCC, 10%. Quer memorizar? Memoriza assim, em ordem alfabética, as últimas letras. A, C e CC. A, C, CC. IPA, IPC e INCC. E os pesos? 60, 30, 10. Quer memorizar? Memoriza assim. 60 na cadeira, se vira dos 30 e tira 10. Ah, que maravilha! Como eu disse ainda há pouco, quem define a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional. O CMN, ele vai definir a meta da inflação, que vai ser mensurada ali pelo IPCA, tá bom? E o BACEN, ele vai trabalhar para atingir essa meta da inflação. Mas como é que o BACEN trabalha para atingir essa meta da inflação? Bem, entre outras formas, temos ali o COPOM, o Comitê de Política Monetária, que é o braço do BACEN que vai cuidar da política monetária. E, entre outras coisas, vai definir a meta da taxa de juros, a Selic meta. E aí a taxa de juros vai estar em guerra o tempo todo com a inflação. Porque aqui, ó, é tiro, porrada e bomba. Se o juros sobe, a inflação desce. Eles não se cheiram se um sobe ou desce. Eles são inversos, tá bom? Se o juros sobe, a inflação desce. Se o juros desce, a inflação sobe. Isso aqui é uma gangorra. Eles não são amiguinhos, não. Eles fizeram assim, ó, corta a amizade e cortou a amizade. Eles não se gostam. Quando um sobe, o outro desce. O COPOM, como eu disse, é um braço do BACEN, que se reúne a cada 45 dias para discutir os relatórios da economia, política monetária e aí definir a meta da inflação. Serão oito reuniões no ano, aproximadamente a cada 45 dias. Falamos ainda, falando em política monetária, falamos que a política monetária é executada pelo BACEN. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de colocar dinheiro na economia ou retirar dinheiro da economia. Atenção. Quando se deixa o dinheiro na economia, ou se coloca dinheiro na economia, política é expansionista. Quando se retira o dinheiro da economia, contracionista, restritiva, memoriza como um nome composto, que você não vai errar. Então vamos lá. Falar das políticas monetárias. São três instrumentos para a execução da política monetária. Primeiro, depósito compulsório, que o BACEN vai trabalhar mexendo na alíquota. Se o BACEN aumenta a alíquota de depósito compulsório, ele está tirando dinheiro da economia. Nesse caso, o aumento da alíquota de depósito compulsório é uma política monetária contracionista ou restritiva. Se o BACEN diminui a alíquota de depósito compulsório, isso vai ser uma política monetária expansionista. Porque se ele está diminuindo a alíquota, ele vai recolher menos dinheiro, deixando com que esse dinheiro fique no sistema financeiro, no mercado financeiro, e aí terá mais recurso, mais dinheiro na economia expansionista. Temos também a outra política monetária chamada redesconto. O redesconto, o BACEN vai operar esse instrumento aumentando e diminuindo a alíquota também. Quando o BACEN aumenta a alíquota de redesconto, política monetária contracionista é restritiva. Quando o BACEN diminui a alíquota de redesconto, política monetária é expansionista. Ok, maravilha. Agora vamos falar do Open Market, que é o terceiro instrumento de política monetária. Atenção aqui, quem executa a política monetária é o Banco Central do Brasil. Então, quando eu digo um Open Market de comprar, quem está comprando é o BACEN, tá bom? Então, Open Market de compra é que o BACEN está comprando títulos públicos das instituições financeiras. Acompanhe o raciocínio. Se o BACEN está comprando o título público da instituição financeira, ele pega o título público e envia o dinheiro. Se ele está enviando dinheiro para a economia, me diz, política monetária é expansionista. Correto? Muito bem. Agora, se eu digo o Open Market de venda, quem é que está vendendo esse título público? É o BACEN. Então, o BACEN, no Open Market de venda, ele vende títulos públicos para as instituições financeiras, e se ele está vendendo, ele pega dinheiro. Nesse caso, ele está tirando dinheiro da economia, política monetária contra acionista restritiva. Que legal aí que eu memorizei, agora ficou fácil. Só mais um detalhe. Não confunda. Política monetária sempre serão esses três instrumentos, tá? Depósito compulsório, redesconto e Open Market. Open Market pode ainda aparecer como mercado aberto ou como leilão na sua prova. Vou lembrar, depósito compulsório, redesconto, Open Market. Cada um desses pode ser expansionista ou contra acionista, certo? Vamos seguir então, vamos lá. Falamos ainda da política cambial, que também é executada pelo nosso queridíssimo BACEN. E temos três tipos de política cambial. A fixa, a flutuante e a flutuante com intervenção ou ainda a flutuante suja. A taxa de câmbio é a PTAX. Chama-se PTAX. E a gente fala nessa aula de reservas internacionais e da balança comercial. Lembra sempre nesse ponto da lei da oferta e da demanda. Muito de uma coisa, muita moeda estrangeira, por exemplo, aqui no nosso país, faz o quê? Faz o preço diminuir. Agora, pouco de uma coisa, escassez de uma coisa, faz o preço aumentar. Legal! Vamos seguir. A gente fala de política fiscal. Atenção. Política fiscal só são dois pontos. Impostos e gastos do governo. Então, não confunda, muita gente confunde isso aqui com a política monetária. A política fiscal, a gente sempre vai estar falando de imposto e de gasto de governo. Lógico, ela também pode ser expansionista ou contracionista. Exemplo, se o governo decide arrecadar menos imposto, deixando mais dinheiro na economia, uma política fiscal é expansionista, porque o dinheiro ficou na economia. Agora, se o governo decide aumentar a alíquota de impostos, recolher mais impostos, política fiscal contra acionista ou restritiva. Agora sim, agora eu entendi. Também, já falei que sempre que a gente falar de política fiscal, a gente vai estar falando de arrecadação de impostos e de gastos do governo. Só que fica atento aqui. Quando o governo aumenta os seus gastos, isso é uma política fiscal expansionista. E quando o governo reduz os seus gastos, é uma política fiscal restritiva. Mas aí, então, não fica lógico na minha mente. Calma, acompanha o raciocínio. Se o governo vai construir uma estrada, uma rodovia que liga o norte ao sul do país, ele vai ter que desembolsar dinheiro, pagar essas empresas, as empresas vão pagar os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Então, o dinheiro gasto pelo governo vai pagar na mão do cidadão, do trabalhador que vai consumir mais. Então, não vai botar mais dinheiro na economia. Por isso, o aumento do gasto do governo é uma política fiscal expansionista. Entendi, então, bora seguir. Falamos de outras taxas diversas. Lembrando que já falamos, a Selic Meta é definida pelo Copom e suas reuniões periódicas. Mas tem também duas taxas que vão surgir de uma mesma operação, que é a média das operações interbancares. Quando eu falo operações interbancares, é banco com banco, tá? É o banco A com banco B. Quando esses bancos negociam entre si, eles vão negociar com uma certa taxa, e a média dessas taxas vai produzir outras duas, dependendo da garantia ou ainda do lastro, né? Se banco com banco negocia entre si e eles utilizam como lastro, como garantia títulos públicos federais, a média dessas operações vai formar uma taxa chamada Selic Over. Se banco com banco negociando entre si, utilizando como garantia títulos privados, a média dessas negociações vai produzir uma taxa chamada DI ou comumente chamada de CDI. Maravilha! Falamos da TBF, a Taxa Básica Financeira, que é a média das letras do Tesouro Nacional, as LTNs, negociadas no mercado secundário. Eu achando a TBF, eu consigo achar a TR, a Taxa Referencial, visto que é a TR e a TBF, aplicado um redutor, e esse redutor, meu amigo, é no canetaço que o governo define. Falamos também de uma outra taxa de juros, a taxa de longo prazo, que ela é utilizada lá pelo BNDES nas suas operações, e ela é formada da seguinte forma, juros fixos, mais a variação da inflação, juros fixos, mais o IPCA. E você vai perceber que essa formação da taxa de longo prazo é exatamente a mesma da NTNB, juros fixos, mais o IPCA. Legal, então bora seguir. Falamos também da taxa nominal. A taxa nominal é aquela que é divulgada. Exemplo, o seu CDB rendeu 12% no ano, essa foi a taxa divulgada. Não está descontado aí a inflação, tá bom? Então a taxa nominal é aquela taxa aparente, quando ainda não foi descontada a inflação. Falamos também da taxa real, que aí sim é a taxa nominal descontada a inflação. Talvez aí você diga, ah, então é fácil. É só eu subtrair, né? Eu pego a taxa nominal, subtraio a inflação, vou chegar na taxa real. Calma, calma, jovem Padawan, assim você chega num valor aproximado. A subtração simples da taxa nominal menos a inflação é fazer você chegar num valor aproximado, mas não num valor exato. Para você conhecer a taxa real, é preciso aplicar essa fórmula aqui, que não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é bem simples, inclusive, de a gente fazê-la na nossa HP 12C, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Falamos ainda desse módulo do mercado primário, que é quando as empresas emitem títulos para captar recursos no mercado. Então, o mercado primário é quando o recurso vai para as empresas. E falamos do mercado secundário, que é quando os clientes, os investidores negociam entre si e aí não vai recurso lá para a empresa. O mercado secundário, ele vai dar liquidez ao mercado primário e a sua liquidação sempre vai ser em D mais 2. Eu sempre gosto de associar na aula o mercado primário como quando você quer comprar um carro zero e você vai ali numa concessionária e adquire um carro zero. Comprei um carro zero quilômetro, você pagou o dinheiro, foi lá para a empresa, tá bom? Mercado primário. Agora, no mercado secundário, eu gosto de lembrar que você já utilizou o carro, chegou no momento de trocar e você vai ofertar, vender o seu veículo. Quando você vende o seu veículo, vem um outro amiguinho, negocia com você, você vende o veículo, então o dinheiro não foi lá para a empresa que você comprou o carro, ficou ali entre vocês dois. Esse é o mercado secundário. No mercado secundário, o dinheiro não vai para a empresa que emitiu, no caso, o título para a captação de recursos. Legal, vamos seguir então. Falamos do Ibovespa, que é uma carteira teórica de ações que representa 80% de todo o volume negociado na B3, tá bom? E essa carteira teórica, representada pela sigla IBOV, de Ibovespa, ela é reavaliada a cada 4 meses. Sendo que as ações que compõem o Ibovespa são as ações mais negociadas, então são as ações mais líquidas da Bolsa de Valores. Vamos falar ainda desse módulo da capitalização simples, que sempre que eu falar de capitalização simples, eu estou falando de taxa proporcional, memoriza isso. Isso aqui é aquele juros simples, quando os juros incidem somente sobre o capital inicial. E sempre que eu falar de capitalização composta, eu estou falando de taxa equivalente, o famoso juros sobre juros, tá? Nesse caso, os juros incidem sobre o capital inicial acrescido dos juros que foi acumulado no período anterior. Ainda no módulo 2 do CERN, nós falamos da tabela Price e da tabela SAC. A tabela Price é aquela que a gente vê em operações de empréstimo, normalmente, em que todas as parcelas são iguais. Na tabela Price, a parcela é constante, elas são iguais, porém, os juros é decrescente e a amortização é crescente. Já a tabela SAC é aquela que, normalmente, a gente vê em operações de crédito imobiliário, onde a parcela é decrescente. Cada mês, o valor da parcela é inferior ao mês anterior. Nesse caso, na tabela SAC, a parcela é decrescente, porém, a amortização é constante. Inclusive, SAC significa sistema de amortização constante. Então, o próprio nome já dá a dica aqui na tabela SAC. A amortização é constante. Que maravilha! Chegamos ao final desse resumo do CERN módulo 2, porém, lembrando sempre, esse resumo não substitui as aulas, serve somente como mapa mental. Vejam as nossas aulas, façam simulados e acredite que a sua certificação vem. Nos vemos na próxima. Um abraço!